Oi gente, tudo bom com vocês então? Hoje eu estou aqui no meu canal novamente e eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês, né? E eu tenho uma amiga que ela é minha amiga, que ela morava aqui na minha rua e a gente é muito amiga, muito melhor das amigas do mundo inteiro. E ela e minha mãe são minhas melhores amigas do mundo inteiro. Então eu vim agradecer muito a ela e se inscrevam lá no canal dela, tá gente? Que é muito legal, bosta um bocado de vídeo legal ela lá. Então vai lá no canal dela, que o canal dela é lá do Selena Santana Silva. Então vai lá no canal dela, que se inscreve lá e dá muito like lá no canal dela. E no meu também. Se inscreva aqui no meu canal e acompanhe o vídeo aí. Então eu só vou mandar um recadinho pra ela, né? Que eu vou agradecer muito pra você, Dulce. Que Deus te abençoe sempre. E que você tenha bastantes inscritos no seu canal. Então eu agradeço muito por você. Muito obrigada, Dulce Helena Santana Silva, meu melhor amiguinho daqui da rua. Né, gente? Então muito obrigada, muito obrigada mesmo, Dulce, por você se inscrever no meu canal. Também ser inscrito no seu. Você pode fazer um bocado de vídeo de coisa legal. Tá? Então, eu amo vocês do meu canal. E amo a Dulce Helena também. Minha família, minha mãe, todo mundo. Da minha família, da minha mãe. Eu amo todos vocês aí que estão assistindo também. Então, tá gente? Até o próximo vídeo. Dê like, se inscreva no canal da Dulce. E se inscreva no canal da minha prima, que é a Jonatas Martins. Que, no caso, é a Jennifer e Sabrina, né? Que eu mudei. Eu que criei o canal dela. Se inscreva lá no musical. Meu musical. Que é Arroba Vrave. V-R-A-V Que é Vanessa Raquelera, que é o Vasconcelos. Então, se inscreva lá no meu musical. E no meu face, que é a Vanessa Vasconcelos. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreva lá no canal da Dulce. Tchau, gente!